Fala rapaziada, tudo certo? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui top 4 celulares aí pra você comprar no Brasil de R$ 2.000 até R$ 2.500. São celulares aí bem completos pelo preço deles, né? Tem boa qualidade de tela, processador, GPU, né? Pra você que vai jogar. E também ambos conseguem tirar aí boas fotografias. Lembrando que eu deixei aqui na descrição o link aí dos celulares que eu vou citar nesse vídeo. Se você ficar interessado e quiser ver o preço e mais detalhes aí, só vê aí na descrição. Mas antes, seguimos. Se você é novo por aqui, peço pra que você se inscreva. Ative o sininho de notificações pra receber notificações de vídeos novos quando eu colocar por aqui. E sem mais enrolações, bora aí pra lista, né? Primeiro celular dessa lista é o Motorola Edge 20. Ele tem aqui 6.7 polegadas com resolução Full HD Plus de tecnologia OLED. E tem a taxa de atualização de 144 Hz. Então uma tela bem interessante aqui, hein? Tanto pra você que vai jogar, como vai consumir vídeos, filmes e séries. E de proteção ele tem o Gorilla Glass 3. No chipset ele conta aqui com um CPU Snapdragon 778G. Um processador de 6nm octa-core. E de GPU ele tem uma Adreno 642L. E no sistema operacional ele já conta aí com Android 12. Com uma ROM um pouco customizada em cima do Android puro. Nas memórias ele conta aqui com 8GB de memória RAM, 128GB de armazenamento. É que ele não tem expansão via microSD. Então só tem o armazenamento interno, né? Sobre as câmeras ele tem um principal de 108 megapixels. Uma telephoto de 8 e uma ultrawide de 16 megapixels. E consegue fazer capturas em até 4K 30fps. Sobre a câmera frontal ele tem 32 megapixels e grave em até 1080p 30. Sobre a conectividade ele tem aqui o Wi-Fi Dual Band, a BGN, a C e também o Wi-Fi 6E de ultra velocidade. Tem o Bluetooth 5.2 e tem o NFC pra você fazer pagamentos por aproximação. Sobre as redes ele tem suporte ao 2G, 3G, 4G e o 5G. E por fim aqui na bateria ele tem 4.000 mAh, que pra mim deveria vir com pelo menos 4.500 ou 5.000. E no carregamento ele tem suporte aí até 30 watts. Sobre o preço do Motorola Edge 20, no dia que tá sendo gravado esse vídeo, dia 1 de junho. Ele tá custando aí por volta de 2.100 em promoções, né? Em lojas online até 2.350. Mas ele tende aí a baixar um pouco mais de preço aí conforme passam os meses, né? Os celulares da Motorola costumam baixar de preço aí depois de uns 3, 5 meses aí depois do lançamento. E os dois principais pontos fortes desse celular aqui com certeza aí é a tela, né? É uma tela aí de boa qualidade, OLED, 144 Hz. Também tem suporte aí ao HDR10 Plus. Então pra você que vai consumir filmes, séries aí, vídeos, é uma tela aí de altíssima qualidade. E o segundo ponto aqui é as câmeras. Apesar de ser um celular aqui intermediário, ele conta aqui com bons sensores e com certeza ele consegue tirar boas fotografias. O único ponto que ele poderia ser um pouco melhor é no caso ali na capacidade de bateria, né? Que poderia ser ali uns 4.500 ou 5.000 mAh. Aí ficaria filé. Próximo da lista é o Poco F3. Um celular aí custo-benefício aí que entrega ótimo desempenho. Ele tem 6.67 polegadas com resolução Full HD Plus, de tecnologia AMOLED e tem a taxa de atualização de 120 Hz. E de proteção conta com o Gorilla Glass 5. No chipset ele conta com uma CPU aqui, Snapdragon 870 5G. Um processador aí de ótimo desempenho. Ele fica abaixo aí do Snapdragon 888 e acima do Snapdragon 865. Esse processador aqui consegue executar qualquer tipo de jogo aí com boa qualidade e alta taxa de FPS. Sobra bastante na maioria dos jogos aí. E de GPU ele conta com uma Adreno 650. No armazenamento ele tem 3 variantes. A primeira aí, a mais barata, tem 6 barra 128 GB. A segunda é 8 barra 128 GB. E a terceira, 8 barra 256 GB. E assim como o Motorola Edge 20, ele não conta com expansão via micro SD. Então ele fica preso somente aí no armazenamento interno. E no sistema operacional, ele conta aí com Android 11, com a MIUI 13. Mas eu creio que agora em 2022 ele vai receber aí o Android 12, né? Sobre as câmeras traseiras, ele conta aí com a principal traseira de 48 megapixels, uma outra wide de 8 e uma macro de 5 megapixels. E faz capturas em até 4K a 30 fps. Na câmera frontal ele tem 20 megapixels e grava em 1080p 30 ou 60 fps. Na conectividade ele possui aqui o Wi-Fi Dual Band, a BGNAC e o Wi-Fi 6. O Bluetooth dele é a versão 5.1. Tem o infravermelho pra você controlar a televisão, ar-condicionado e demais dispositivos que tem suporte a isso. E também tem o NFC pra você fazer pagamentos por aproximação. Aqui na bateria ele conta aí com 4.500 mAh. E tem suporte ao carregamento turbo aí de 33 watts. E o preço do POCO F3 hoje aqui no Brasil, comprando na Amazon, tá custando aí por volta de 2.000, 2.100 reais. Lembrando, depende da versão que você for escolher. A versão que tem menos memória tá custando aí por volta de 2.000, a intermediária por volta de 2.200, 2.300, né? E a versão 8.256 tá por volta aí de 2.500, 2.600 reais. E o principal ponto forte desse celular aqui com certeza aí é o processador e a GPU. O Snapdragon 870 é muito forte. Se você pretende ter um celular aí até 2.500 reais, com certeza aí o F3 tem que tá na sua lista aí. E ele tem um bom custo-benefício aí na questão desempenho, né? Ele consegue tirar boas fotografias sim, mas não é o principal ponto forte dele. É mais ali o desempenho. Terceiro celular e penúltimo é o Samsung Galaxy S20 FE 5G. Uma versão aí recente, né? Por mais que o S20 FE já tenha, se eu não me engano, mais de um ano aí do seu lançamento, eles lançaram aí uma versão mais recente com o 5G. E ele tem aqui 6.5 polegadas, com resolução Full HD+, com tecnologia Super AMOLED. Na atualização tem suporte até 120 Hz e de proteção tem o Gorilla Glass 3. No chipset ele conta aqui com o Snapdragon 865, que é um ótimo processador. Ele tá abaixo do Snapdragon 870, mas mesmo assim ele consegue rodar tudo. E de GPU ele tem uma Adreno 650. E no sistema operacional ele tá no Android 12 com a One UI 4.1. Sobre as memórias, aqui no Brasil ele tem duas versões. A primeira é 6 barra 128 e a segunda é 8 barra 256. E ele possui slot aí pra expansão. É um slot híbrido, mas tem, né? Sobre as câmeras, ele tem uma principal aqui de 12 megapixels, uma telephoto de 8 e uma ultrawide de 12. E consegue fazer capturas em até 4K 60fps. Na câmera frontal ele tem 32 megapixels e também faz capturas em até 4K 60fps, hein? Sobre a conectividade, ele possui aqui o Wi-Fi Dual Band, a BGNAC e também o Wi-Fi 6. A versão do Bluetooth é a 5.0 e tem o NFC pra você fazer pagamentos por aproximação. Sobre as redes, ele tem suporte ao 2G, 3G, 4G e 5G. Então bem completo aí, né? Essa nova versão. Sobre a bateria, ele tem uma capacidade de 4.500 mAh. E possui suporte ao carregamento rápido de 25 watts. Lembrando que o carregador que vem na caixa dele é de somente 15 watts. Ele também possui suporte ao carregamento por indução e também ao carregamento reverso. E o preço do Galaxy S20 FE 5G aqui no Brasil tá um pouco mais caro do que a versão 4G. A versão inicial que tem 6GB de RAM, 128GB de armazenamento. Tá custando por volta de 2.200 e a versão que tem mais memória, 8 barra 256, custando aí por 2.500, 2.600 reais. Os principais pontos fortes dele aqui com certeza aí é o chipset dele. O Snapdragon 865 aí consegue executar tudo hoje com boa qualidade gráfica, né? Com gráfico aí no alto ou no ultra e também com uma boa taxa de FPS. E também a tela. Ele tem aqui uma Super AMOLED com suporte aí e atualização de 120 Hz. Uma boa tela aí pra assistir filmes, séries e vídeos, né? E também pra jogar. Sobre as câmeras, a câmera principal traseira consegue tirar boas fotografias e também fazer boas capturas de vídeos aí. Agora na câmera frontal, apesar dela ter 32 megapixels, ela não tem uma qualidade tão boa assim. É claro, ela consegue tirar boas fotos em ambientes que tem boa iluminação, mas quando a iluminação não é tão boa assim do ambiente, né? A qualidade não é tão boa assim. É uma câmera aí que eu considero decente, né? Mas o celular aí com certeza é um dos melhores custo-benefício hoje. Inclusive eu uso ele aí como meu celular principal. E o último celular dessa lista aqui é o Xiaomi 11T. Ele tem aqui 6.67 polegadas com resolução Full HD Plus de tecnologia AMOLED. Tem aí 1 bilhão de cores e tem suporte à atualização de 120 Hz. Na proteção aqui ele tem um Gorilla Glass Victus. No chipset ele conta com o Dimensity 1200, que é um processador que tá parelho ali com o Snapdragon 870. Nos benchmarks ele tá um pouco abaixo aí, mas mesmo assim é um processador aí de alto desempenho. Consegue rodar praticamente tudo aí da Google Play com alta taxa de FPS e boa qualidade gráfica. E na GPU ele conta aqui com uma Mali G77 MC9. No sistema operacional ele tá no Android 11 com a MIUI 13, mas deve receber agora em 2022 o Android 12. No armazenamento ele tem aqui duas versões. A primeira é 8.128 GB e a segunda é 8.256. E ele não conta com expansão via microSD. Então você fica aí refém somente do armazenamento interno. Sobre as câmeras, na parte traseira ele tem um principal de 108 megapixels, uma outra wide de 8 e uma telephoto barra macro de 5 megapixels. E ele faz gravações em até 4K 30 FPS. Na câmera frontal ele tem 16 megapixels e grava em até 1080p 30 FPS. Sobre a conectividade, ele possui aqui o Wi-Fi Dual Band, a BGNAC e também a Wi-Fi 6. E o Bluetooth dele é a versão 5.2. Ele conta aqui com infravermelho pra você controlar televisões e demais dispositivos que tem isso. E também tem o NFC pra você fazer pagamentos por aproximação. Nas redes ele tem suporte ao 2G, 3G, 4G e 5G. Sobre a bateria ele tem aqui 5.000 mAh e conta aí com carregamento ultra rápido de 67 watts. Sobre o preço do Xiaomi 11T aqui no Brasil, ele tá custando aí por volta de 2.400 até 2.600 reais. É um baita celular, então caso você queira um celular aí de alto desempenho, com certeza esse aqui compete aí diretamente com o Poco F3. E o outro ponto forte desse celular aqui com certeza aí é a tela, né? É uma tela aí de 120Hz, Full HD, com tecnologia AMOLED. E além disso ele tem um bilhão de cores. Então ele tem uma saturação aí, um contraste muito bom. Bom aí pra você assistir filme, jogar e tudo mais. E dessa lista aqui é o único que tem proteção Gorilla Glass Victus, né? Que é uma proteção que tá acima do Gorilla Glass 3, 4 e o 5, até o 6. O único ponto que na minha opinião poderia ser um pouco melhor aí nesse celular aqui, né? É na questão da gravação com a câmera frontal. Porque ele grava até 1080p 30, enquanto os celulares aí da concorrência, né? Até celulares aí um pouco mais fracos, conseguem gravar numa resolução maior. E numa taxa de FPS maior. Não sei porquê, mas a maioria dos celulares da Xiaomi, né? Até os top de linha aí, eles limitam até 1080p 30 na frontal. Mas com certeza ele tem poder suficiente aí pra gravar bem acima disso. Com certeza. Agora sim, qual é o celular que tem mais desempenho aqui dessa lista? Bom, Poco F3, o Snapdragon 870. Ele tá acima do Snapdragon 865 do S20 FE. E também acima do Dimensity 1200. Do Dimensity 1200 a diferença é bem pouca, mas 870 tem um pouco de vantagem. Então caso você queira um celular aí que tenha mais desempenho, tanto pra você jogar, gravar e tudo mais. Esse é o celular que tem mais desempenho. Inclusive tem um preço abaixo aí do Xiaomi 11T no momento. Agora se você quer um celular de R$ 2.000, que tem ótima tela e também tem boas câmeras. Tem o Motorola Edge 20, é claro, ele não tem o melhor processador, mas nesses dois quesitos aí, esse celular aí faz bonito. Agora se você quer um celular que receba um suporte melhor por parte da fabricante e também tem um bom desempenho, temos aqui o Galaxy S20 FE, um celular aí muito bom na questão tela, processador, GPU, né? E nas câmeras traseiras, ele é um bom celular. Nas atualizações, quase todo mês aí a Samsung lança um update aí de segurança. E também quando tem uma versão aí mais nova do Android, né? Ou da ROM, a Samsung não demora tanto pra atualizar. E com certeza atualiza mais rápido do que Xiaomi e Motorola. O único ponto que ele poderia ser um pouco melhor é na câmera frontal. Porque se o ambiente não tem uma boa iluminação, a foto não fica tão boa assim. Agora se você quer um celular aí até R$ 2.500, que tem a processadora aí da MediaTek, Temos aqui o 11T, ele tem o Dimensity 1200, que tá bem próximo ali do Snapdragon 870, consegue rodar praticamente tudo. E o principal ponto forte desse celular aqui é o processador, né? Claro, o chipset. A tela, porque ela é super AMOLED, tem proteção Gorilla Glass Victus e tem um bilhão de cores aí. Uma tela de boa qualidade, com certeza. E o terceiro ponto forte dele aí é as câmeras traseiras. Que pelas especificações aqui, com certeza, consegue tirar boas fotografias. O único ponto aqui que pra mim poderia ser um pouco melhor é na questão aí da câmera frontal. E com certeza aqui o celular tem potência aí pra gravar em uma resolução maior. Mas a Xiaomi limitou até 1080p 30. E esse é o único ponto que ele poderia ser melhor aqui. Então é isso, né? Dê aqui a minha opinião sobre os celulares. Então cabe aí a você escolher dependendo do seu uso, né? Então é isso, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho de notificações. E lembrando que os links estarão aqui na descrição dos celulares que eu mostrei aí no vídeo. E somente em lojas confiáveis pra você comprar aqui no Brasil. Então só conferir aí. E é isso, obrigado pra você que chegou até aqui. Então até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!